Estão em programação. O que você está assistindo? Estou longe dos círculos. Não! Sujetar! Olha essa arma que é uma doze, velho! Filha da puta! Ah, off-line, sua galinha! Agora você tá off-line, né? Ficou comigo o jogo todo. Troféu! Shutdown! Shutdown! Sem energia, né, mano? Agora a piranha saiu daí. Parou de ser o saco agora. Cadê? Parei que ia desligar você, sua vagabunda. Caralho, eu tô sem missão nenhuma, velho! Você é louco! Tô com formetrol aqui, mas tô com pouca. Eu tô com a doze mesmo. Tá foda, mano. E aí, galera, eu vou encerrando o episódio por aqui que eu tô sem missão. Dei cadeirinha, mano. Tô jogando. O que eu faço agora, mano? Filhagem. Ah, tem que ir pra lá. Ah, cara. Ah, mas ele tava aberto aí. Ah, cara. Ah, cara. Que porra é essa, mano? Caralho! Caralho, eu até que agger, mano. Ali, eu tô no meio do meu corpo. Ficou até legal. Ficou até legal, tô com o corpo no meu corpo. Ficou até legal. Ficou até legal. Ficou até legal, tô com o corpo em cima de mim. Ficou até de munição, mano. Tá escasso. Que bagulho. Que porra é essa, mano? A bichinho do capeta. Cadê ele? Mano, não é isso, velho? Vou fazer um shortkin de você, seu bostinho. Que isso, mano? Que bichinho do capeta, velho? Porra, gastar um tiro de doce com um bichinho desse, ah, mano, na moral, velho. Mano, tô... tô zerado, velho. Tem nada aqui, só tem tiro de doze, velho. Deu outra parada pra atacar lá. Parece que deixa eu terminar. Vai ver. É foda. Tem como fazer nada, cara. Não adianta, tem que gastar n... Gastar a munição com essas porra, mano. Qual que é a munição com esses bichinhos aqui, velho? Foda que não tem nada no celular que dá pra quebrar e usar como munição, velho. Opa, seria munição? Vem, 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 vem. Vem, mano. Ah, finalmente, mais munição. Cadê o negócio? Ué? O... nossa, o item sumiu, velho. Olha isso! Ou eu peguei, agora vem a ver. Acho que vou pegar. Não. Tá, não. 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 Caraca, na moral, velho, tá havendo munição nenhuma pra... Filha da puta, é pra me assustar essa aí? Se for pra me assustar, conseguiu. Se for pra me assustar, conseguiu, mano. Do nada o negócio explode. Ah! 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 Ah, ó... Vamos escutar essa cadeira aí, né? A gente corre. Que delícia, né? Carrega, caralho! Carrega, caralho! Carregou na hora certa. Puxa do capeta, velho! Vocês são do capeta! Vem, vem voado, vem! Que porra é essa aqui, velho? Que que tá acontecendo nessa porra, filhão? Oh, oh! Ah, ficou de repente tudo aí. Oh, show! Não deixaram nada, Valina! Um bichinho inúteis. Ah, não tem mais de mim! Deixa O que é isso? O que que tá rolando? Ah, diabo! Sai daí, maníaco do parque! Porra! Puta, mano, é sério? Ai! Ah! Foi eu na ​piçada! Nem queria salvar. Apertei sem querer! Maluco. Bicho no capeta! Eu apertei aqui, ó. como que eu tenho que ir? pra lá esse episódio foi meio suado o que é isso? como que eu me assusto, tipo assim, eu faço tipo uma cena, isso torna o vídeo mais engraçado o jogo no espaço, não tem nem lógica, jogo no espaço, pensa, qual é o susto que isso daria? tá no espaço sozinho com pouca munição, cheio de bichinho de devorar, não tem lógica nenhuma você ficar com medo não eu vou fechando o episódio por aqui pra dar uma salvada aqui né, aproveitar dar uma salvada, não esquece de avaliar o vídeo, tamo junto, até o próximo vídeo, beleza? valeu, capítulo 7, tá louco capítulo 7